Fala ai galera, é o nosso primeiro vídeo de dormir, gente! Deixe seu like, compartilhe, comenta os anjos e se inscreva no canal! É isso ai galera! Voltamos com tudo, é mais um... Do Jogo da Tome de Cê! Uau! Agora vai começar o combate! Agora vai começar o combate! Quica, quica, bate, bate! Hoje vai rolar um fight de bumbum! Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade! Meu popô vai dar no caute em qualquer um! Oi, bota a cara pra tu ver... O que vai acontecer? Eu vou te dar o beijo! Vai tomar sua de bumbum! Tadadum, turadum... Tadadum, turadum... Dá pra descer A uns três joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Round um, bota pra tremer, tremer, tremer Round dois, bota pra descer Round três, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Joga, joga, vai Finaliza quando vai no chão, vai no chão É tomar surra de bumbum, tem? Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão Tchau, tchau.